E aí galera, aqui que tá falando o Elyton. Hoje a gente vai fazer um vídeo totalmente diferente, tipo um vlog. A gente tá no evento do Harry Potter e daqui a pouco vai começar o evento. A gente já tá aqui na política do ano. Já tô com a minha camiseta do ano passado. A gente vai ganhar uma camiseta desse ano. E o evento é imersivo no mundo do Harry Potter, pra quem não sabe. A gente tá aqui no Colher de Chá, em Sarah. E vamos ver o que vai acontecer aqui. A CIDADE NOISE Such thing as MAGIC! ELECTRONIC MUSIC Os feitiços que eles podem utilizar são É espelhar-nos, estupefaça, protego, incêndio e impedimento Cada feitiço vence de outros dois feitiços e perde para outros dois feitiços Estão prontos, alunos? Ok, convoco aqui na minha frente, então, Lufa-Lufa e Salserina Tem suas varinhas? Por favor, à frente, comprimento de varinhas Pode abrir, de costas Três, dois, um, feitiço Estupefaça, vence e impedimento, aponto para Lufa-Lufa Agora, cor final e grifinória, por favor, à frente Prontos, alunos? Já tem suas varinhas? Ok? Comprimento de varinha Pode abrir, de costas Três, dois, um, feitiço Protego vence e impedimento, aponto para a cor final Olha a música Comprimento de varinha Três, dois, um, feitiço Vou contar até três, vocês têm que falar outro feitiço Três, dois, um, feitiço Expelhar Expelhar nos vence Expelhar nos vence de incêndio, ponto para a Salserina Grifinória, pronto? Acho que sim Por favor, à frente Comprimento de varinha, varinha no peito Abre a varinha, mão para baixo, ok? De costas Três, dois, um, feitiço Expelhar nos vence de incêndio, ponto para a cor final De costas Três, dois, um, feitiço Estupefaça vence e impedimenta, ponto para a Salserina Por favor, de frente um para o outro Comprimento de varinha, pode abrir De costas Três, dois, um, feitiço Estupefaça vence e impedimenta, ponto para a Grifinória Ok? Comprimento de varinhas Pode abrir De costas Três, dois, um, feitiço Protego vence e impedimenta, ponto para a Salserina Valentim de Harry Potter Vinícius de Harry Potter E por último, Isabela de Hermione É a apresentação de novo, né? Acho que ficou na dúvida, né? Então vamos começar de trás para frente agora Pode ser? Isabela de Hermione Vinícius de Harry Potter Valentim de Harry Potter E Gabriel de Newt Scamander Valenteim de Harry Potter Gabriel de Newt Scamander Ele tá em dúvida Vinícius de Harry Potter E Isabela de Hermione E aí, produção? Empate Empate técnico Empate entre quem? Os quatro? É! 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 Tá pondo para todas as caras que vieram participar? Sim! É? Concordam todos, acompanham a galera Então nós vamos fazer isso Quantos quatro? Ah, não Então já que os quatro gringaram Depois vamos ver com as suas bolsas aqui Por favor, venham à frente Para bater a fotinha ali Para o pessoal do canal e sabe Por favor, aqui à frente Beatriz de Hermione Carlos de Harry Potter Carilane de Hermione Vinícius de Estudante da Lufa-Lufa E o de Rex E o de Rexop O de Rexop Nossa, agora é o de Rexop E Ana Luisa de Bellatrix Lestrange Ana Luisa de Bellatrix Lestrange Vinícius de Lufa Lufa Kailani de Hermione Carlos de Harry Potter Beatriz de Hermione Tainá de Luna E Tatiana de Hermione Vocês não vão querer dividir os pontos de novo, né? Não Vocês sabem que 90% da Grifinória já ganha na vida Você não tem que escolher, tá, gente? Vamos de novo Vamos de novo, vamos de novo Vinícius máximo agora Tatiana de Hermione Tainá de Luna Tainá de Luna Beatriz de Hermione Carlos de Harry Potter Kailani de Hermione Vinícius de Lufa Lufa E Ana Luisa de Bellatrix É a Luna É a Luna É a Luna Tainá de Luna Tainá de Luna, então, é a campeã 100 pontos para a cor final É a Luna E essa Luna é pick, tá? É a Luna É a Luna 100 pontos para a Sonsirida É a Luna É a Luna Vai dar ruim, vai! Bate com a vassoura na cara! Dá no carna! É, vai voltar! É, vai voltar! É, vai voltar! É, vai voltar! Eu vou me enviar no carro e vou me escapar! Vem, me dá o próximo a cabota! Dois a dois! É a guerra! 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 A guerra! Então, a bateria do meu celular acabou, eu não consegui gravar o final do evento e eu não fiquei também até o final do evento, porém, eu sei quem é que ganhou e não foi a minha casa. Isso é triste, mas desejo do fundo do meu coração, meus parabéns, a Grifindória que ganhou a competição desse ano e é isso. Teve muita coisa que eu não filmei lá, tipo, os brindes que a gente ganhou com o Galeão, fora também a caçada aos Animais Fantásticos que teve também, as outras partidas do QuadroBlock foi, tipo, no meio do QuadroBlock acabou a bateria do meu celular e é isso, tipo, os outros jogos eu não gravei tanto porque como só tava eu gravando, então era meio complicado e tudo mais, então espero que vocês meio que me perdoem por o vídeo ter saído meio assim ruim. Então, até ano que vem, quando tiver o evento de novo e espero que todos que participaram do evento tenham se divertido o quanto eu me diverti. Tchau, até a próxima! Tchau, 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 tchau!